Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Itália e Espanha, oitava de final da Eurocopa 2016. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, lê os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, a Itália que se classou com a primeira colocada do grupo E em cara a Espanha, que passou de fase como a segunda colocada do grupo D. Itália e Espanha, duas campeãs mundiais. E vamos aí galera, vamos jogadores aí ó, apresentando os elencos, aí o elenco espanhol, aí o super elenco italiano. É uma campeã mundial contra outra tetracampeã mundial. É a Espanha, a Espanha que em 2010 destroçou a Itália na final da Eurocopa 4 a 0. E a Itália vem aí com o Bufão no gol, destaque para Éder, Pelé, Xarau e Candreva, Ferrati, Chiellini e companhia contra a Espanha. A Espanha que vem aí com ele, o seu craque, o seu jogador aí que vem trazendo o time. Morata, Fábregas, Santi Cazola, Davi Silva, Piquet e Sérgio Ramos. É isso aí galera, vai começar o jogaço por aqui e a Itália já saiu jogando. Pelé, Pelé domina, bela bola na frente para Éxarau e tem toda a sequência no lance, mas não consegue. E é escanteio, escanteio aqui pela direita. Pessoal, pensador dos PUC, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos da Eurocopa continuem firmes fortes aqui no canal. Lembrando, quem vencer essa partida encara nada mais, nada menos que a Alemanha ou a Eslováquia. E lá vem a Damiá, mandou lá dentro, paparolo, sobrou, quem sabe, olha o gol. Gol! Na Itália! Um toquinho ali depois da cobrança de escanteio, sobrou para Pelé, sem travante. Nome de ídolo, nome do melhor jogador da história. Pelé fechando na segunda trave para o fundo do gol. Festa italiana por aqui. A Itália mostrando todo o peso da sua camisa. Itália 1, Espanha 0. Vem trabalhando por aqui a seleção espanhola. Javi Silva domina, toca para Pedro. Pedro toca para Sante Cazola, vem trabalhando nos passes de pé em pé. Quem sabe um belo lance, dominou o Morata, tem toda a sequência no lance e tira por aqui a saga italiana. Éder, Éder tendo lançamento, buscando Pelé. Sérgio Ramos vem por aqui na cobertura. Domina por aqui o jogador do Real Madrid, manda para Piquet, do Barcelona, vem trabalhando na Espanha. E acaba o primeiro tempo por aqui. Itália 1, Espanha 0. E a Espanha já saiu jogando. É galera, será que a Espanha consegue aí correr atrás desse placar? Ou a Itália fica aí com a classificação às quartas? É quase uma final, podia muito bem ser a final dessa Eurocopa, mas é apenas oitavas. E lá vem a Itália atacando aqui pela direita com o Candreva. Candreva dominou, aperta por aqui Jordi Alba. É lateral para a Itália, Candreva cobrou rapidinho, mandou aqui para Ferrati. Vem trabalhando, a batida para fora. É, Pelé já fez um no primeiro tempo, quase, quase fazendo o segundo. Vem trabalhando a Espanha, Morata lançou, bela bola para Pedro. Quem sabe um belo lance, mas está tudo parado por aqui. Opa, opa, confusão, olha o Ferrati. Olha o Ferrati estando no meio do peito do Morata. É, vai brincando, vai brincando com o Ferrati. É baixinho, rapaz, olha, toma no meio. É, rapaz, italianos e espanhóis. Sangue pulsando, é decisão. Quem perder está fora. Amarelo para o Ferrati, falta por aqui. Ele mesmo, Sesc, Fábricas na cobrança, 31 metros do gol. Correu, bateu para fora. Passa muito perto, é apenas tiro de meta. Aí para a seleção italiana. Lamenta por aqui. Está bem, Itália, trabalhando. Aperta por aqui, Sinti Casola, Pedro dominou. Quem sabe um belo lance e tenta escapar, mas não consegue. Candreva perdeu para a Fábricas a batida para fora. É, Fábricas que vem de uma má temporada. Jogou muito mal no Chelsea. O Chelsea total, né? Vai, 90% do Chelsea foi horrível nessa última temporada. E o Fábricas foi vítima desse mau futebol do clube inglês. E lá vem a Itália, atacando o bala lá dentro. Cabeçada e espalma, Cacilas. Alba domina aqui pela esquerda, pode ser o último lance. Sinti Casola domina. Vem por aqui a marcação italiana, tem que se segurar. 1x0 goleada. 1x0 classificação das quartas de final. Lá vem a Espanha, Morata perde a bola. Insiste. Opa, e é falta. Falta por aqui. É agora ou nunca. É agora ou nunca para a seleção da Espanha. Pinta mais um amarelo por aqui. E Chiellini chega ali. Discutindo com o juiz. Não tem muito papo. É falta. Tá marcada. E é agora ou nunca para a Espanha. Ou faz. Ou faz o gol para a gente aí. Para a prorrogação. Ou pega as malas e vai embora. Fábricas na cobrança. 29 metros do gol. 5 jogadores na barreira. Capicha, meu garoto. Correu. Bateu. Para fora. E acaba o jogo por aqui. Itália 1. Espanha 0. É isso aí, galera. Mais um grande jogo dessas oitavas de final da Eurocopa. Aqui no canal NM18. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora. Veja os próximos vídeos. E muito mais. É isso aí, galera. Mais um grande jogo aí da Eurocopa. Não deixa comer os próximos vídeos aí. Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Reta final aí da Eurocopa. E muito mais. E é isso aí. Canal Rodrigo NM18. Aqui o melhor time é o seu.